Minha gente, Silvia, olha o meu pé. Menina, o povo só fala no meu pé. Gente, nesse período do ano, o pé, o que acontece, Brito Júnior? O pé da gente fica o quê? Rachado. É incrível, Silvia, como eu acredito que lá no salão tem muita gente indo pra lá e dizendo que tá com o pé rachado também. Isso, e eu vou trazer também aqui pra vocês, pra mostrar novamente, eu já trouxe uma vez esse tema, mas essa época do ano tem uma quantidade enorme de pessoas precisando desse serviço, exatamente porque é um período quente, então por mais que você use calçado confortável, os teus pés precisam dessa ajuda mais, porque fica grosso, cria calo. E tem aquela questão também da hidratação, exatamente pra diminuir o envelhecimento precoce, porque o pé também desidrata. Então você tem que cuidar da hidratação, que é o estado dos pés, você tem que fazer a revitalização da pele, dos pés também, que sustenta todo o teu corpo, então se você tiver esse cuidado com os pés, eles vão te agradecer, que ele te sustenta, te carrega pra onde você quer. E é impressionante, gente, porque é o seguinte, eu lá na Micarina, eu e Silvia apresentando, porque nós arrasamos, né? Amiga, adorei, o festa é maravilhosa. O festa é maravilhosa, foi bom demais, não foi, Silvia? Eu tô lá, sábado de Micarina, apresentando o programa junto com Silvia, e meu Deus, quase sete horas de transmissão ao vivo. Amiga, nós somos danada. Foi tempo, minha amiga, tinha que ter tanta coisa, tanto tema pra colocar em ordem, falar daquela festa, falar da alegria do cabelo, da maquiagem, tanta coisa ao mesmo tempo. Foi bom demais. Aí no outro dia, eu tava acabada, né? Aí eu olhei pros meus pés, meu marido olhou pro meu pé e disse assim, amor, teus pés estão tudo rachados. E eu sete horas ali em pé, aquela coisa toda de manhã cedo, eu ligo pra Silvia, Silvia, mulher, teu salão tá aberto hoje. Hoje ela abertíssima. Sabe por que que eu gosto do Silvia Rez? Porque lá é de domingo a domingo, não fecha, é de dez da manhã às dez da noite, um atendimento e tanto. E aí, minha gente, eu fiz o spa dos pés, meus pés ficaram assim, lindos, hidratadíssimos, estão até hoje fininho. Tirei aquela capa grossa que tava, aquelas rachaduras todas, fiz uma hidratada. Silvia, você acredita que eu tô com cabelo desde o domingo? É sério? É, essa minha escova aqui ainda é a escova do seu salão, viu? Ainda é a escova e a hidratação. Eu fiz uma hidratação com o ozônio, terapia capilar, que negócio bom é aquele, Silvia. Vapor de ozônio, a gente usa hoje em dia esse trabalho de vapor pra hidratação, exatamente por quê? Tanto ele serve pra matar fungos, que às vezes você tá com caspa devido fungos, às vezes você está com mau cheiro, tira também o mau cheiro, às vezes de algum produto que você usou antes. É, eu passei a noite inteira com o cabelo com penteado, muito laque, ele tava assim, gente, muito duro. Retira completamente. Aí a hidratação, ela vai mais profunda, porque quando o ozônio, ele entra em contato com o cabelo, o vapor, ele abre essa cutícula e o produto que a gente colocou já tem alta tecnologia. Mas com essa ajuda, ele penetra mais profundo, então o resultado é maravilhoso. Todo mundo que faz, ama e sempre volta pra repetir. Gente, muito bom. Olha, eu tô com a escova ainda do domingo, tá? Depois do domingo, é a mesma escova, Brígida. A mesma, ó. Por quê? Porque eu fiz esse ozônio, uma hidratação maravilhosa. Meu cabelo tá aqui, ó. Aí, já saio daqui, né, porque já sextou, final de semana já vou pra lá. Já renovar essa escova, fazer as unhas e aproveitar também pra fazer uma limpeza de pele. Maravilhosa. A limpeza de pele deixa a pele toda fininha, sem cravo, sem espinha, hidratada, que a gente tem a máscara de ouro, a gente tem o peeling de diamante que faz aquela esfoliação mais profunda e afina a tua pele. Isso é perfeito pra quando você quer colocar algum tipo de, no home care, algum tipo de tratamento, porque a pele tá assim, aquela camada córnea mais ressecada e o resultado é muito mais rápido do que você esperava. Muito bom, viu, gente? Fica essa super dica pra vocês. Mas, olha, convidei a Silvia pra participar do programa hoje, porque nós estamos no mês de outubro, estamos de rosa, por conta também dessa data que é tão significativa pra nós mulheres. E nós precisamos levantar essa bandeira. A Silvia Menezes, ela não é somente a proprietária dona do Silvia's Ré. Ela é uma mulher empoderada, é uma mulher que empodera outras mulheres, é uma mulher que sempre trabalhou essa questão do empoderamento feminino. E nós sabemos sim, Silvia, que o câncer de mama é um dos cânceres que mais afetam nós mulheres. E que nenhuma de nós estamos nessa condição de dizer, ah, eu não vou ter, porque a gente nunca sabe o que vai nos acontecer. Exatamente. Mas o que nós sabemos, gente, é que Deus, ele é maravilhoso, ele nunca abandona a gente. É muito difícil o diagnóstico do câncer, mas segundo as estatísticas, todos os dias nós temos resultados de mamografias, resultados de mulheres recebendo esse diagnóstico do câncer. Tudo isso tem a ver com muitas coisas, alimentação, o próprio ambiente. O uso de ambiente, alimentação, vida sedentária. Várias coisas. Medicamentos, álcool. Não tem essa da idade, mulheres jovens podem ser acometidas com câncer de mama, mulheres idosas, colo de útero também. E a gente precisa sempre ter esse cuidado da prevenção, tanto a mamografia como o exame de Papa Nicolau. E muitas vezes as pessoas têm medo ou vergonha de fazer, não tem. O conselho de Silvia é que você não tenha medo de se cuidar, Papa Nicolau, mamografia, todos os anos, a partir dos 25 anos de idade. Você tem que colocar na tua agenda anual de prevenção. Se você tem esse cuidado e se por acaso surgir algum indício de que você terá o câncer ou já tem alguma célula que está indo para o lado que não deveria, nos exames já são detectados e de forma preventiva você se trata e isso resolve mais fácil do que seria se você não descobria a tempo. E fazer o tratamento. E a gente sabe também, né Silvia, que uma das grandes coisas que acontecem com a mulher em relação ao diagnóstico do câncer é a queda do cabelo, é a perda do cabelo. Isso. Que tem a ver com a autoestima. É, olha, quando a gente faz o tratamento que é necessário, nós temos tanto a rádio como a gente tem a químio. Então os dois tratamentos são necessários para que seja resolvido o problema. Mas nesse momento, principalmente na químio, o nosso cabelo reage caindo. O corpo, ele precisa buscar energia de todos os lados e o processo de parar com aquele processo de multiplicação do câncer é a químio e a rádio. Quando isso acontece, o nosso corpo expulsa tudo o que ele acha desnecessário. O cabelo, por exemplo, o nosso corpo, o nosso organismo diz assim, olha, isso aí não é necessário. Necessários são os órgãos vitais. Então nesse momento o cabelo cai, mas a nossa autoestima também cai. E aí onde entra a ajudinha do Silvia Zerrer, porque a gente consegue tanto colocar lace, front lace, porque a gente pode estar colocando, se não tiver cabelo, é, pra prender. Porque eu trouxe até a minha modelo aqui, tá, Nirlândia. Nossa modelo, vocês vão ver as fotos dela, porque o cabelinho dela caiu todo. E aí ela deixou crescer um pouco. Quando tem, a gente conseguiu um tamanho que pudesse já segurar a queratina. A queratina. Isso. Aí eu fiz a técnica de mega hair com queratina no cabelo dela. Qual que é a vantagem dessa técnica aqui pras demais? Ela tem cabelo que já pode segurar a queratina e faz com que também tenha uma praticidade a mais no dia a dia dela. Porque ela não vai precisar tirar, a higienização é feita normalmente, como qualquer outro cabelo que você vai lavar. Quando você bem quiser, você pode fazer escova. O cabelo que nós colocamos na Nirlândia é exatamente com a mesma textura do cabelo dela. Do cabelo natural dela, né? Exatamente. O cabelo dela, o nosso organismo, quando passa por uma situação dessa de muito estresse, o pigmento do fio, ele para de ser produzido também. Então o cabelinho dela nasceu branco, bem, bastante cabelo branco. Nasceu um pouquinho mais ressecado, mas como ela já é minha cliente há muitos anos, eu conheço a textura do fio dela. E com o passar dos meses, esse cabelo vai crescendo e voltando ao estado natural dele. Mas aí a gente já fez hoje essa procura de um cabelo bem parecido com o dela e eu apliquei e fica super prático. E fez o corte também, foi isso, Silvia? Também, a gente vai adequando para dar mais naturalidade. Nossa, esse corte está muito em alta, né? Todo em camadas, exatamente. Todo em camadas, inclusive. E eu queria que você me falasse, assim, dessa experiência de ter uma, não só uma cabeleireira, mas uma amiga. Porque uma vez que nós começamos a frequentar o salão da Silvia, é incrível. A gente passa a viver em um ambiente, a extensão da nossa casa, né? Isso. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Irlandia, passei por um tratamento, não é fácil, é muito doloroso. As quimioterapias, o que ela mais agride é a queda do cabelo e afeta muito o nosso psicológico, né? E a Silvia's Ré é uma profissional. Eu já sou cliente dela há muito tempo, em questão de sobrancelho, o que eu precisar... Sobrancelho é linda, por sinal, viu? Pois é, Silvia's Ré. Linda. É muito profissional. E assim, colocar cabelo depois de um tratamento desse, precisa sim um profissional. Não é só botar o cabelo em si. Precisa ser com uma profissional, para saber o que está colocando, produto de qualidade, uma equipe que seja profissional mesmo. E aí tem a questão da sensibilidade também, né? A sensibilidade, o autoestima que a gente precisa, porque a gente passa por um tratamento, é por várias etapas. E quando a gente termina todo o tratamento, ou todo o processo, você ainda continua sem o cabelinho. E é o que você diz, eu terminei o tratamento e eu estou bem, mas aí quando você se olha no espelho, você ainda está carequinha. E aí, onde vem o autoestima com o cabelo, que a gente buscou a Silvia. E aí a gente consegue resolver de várias formas o dela que foi recebido. Pois é, levantar o meu autoestima, que eu estava precisando, devido a gente passar por um tratamento, ter aquela queda de autoestima. E eu lembro que você falou que nem saía de casa, não era? Não, eu precisava, eu assim, eu nunca deixei me abalar com o tratamento. Eu fiquei carequinha, me aceitei. Só que depois que você passa por todo o tratamento, você, eu estou bem. Só que aí você olha, mas eu ainda estou sem o cabelo, estou com aquele aspecto de pessoa que estou doente. E você está viva? E eu estou viva, estou vivendo, estou bem. Aí você pensa assim, eu quero me botar para a minha realidade, não é? É, eu vivi todo aquele processo, porque eu ainda estou sem o cabelo, usando aquela toquinha, as pessoas veem, olha, ela ainda está doente. E aí, onde eu conversei com a Silvia, Silvia, eu preciso melhorar meu autoestima. Aí foi onde que a gente colocou esse cabelo. Aí daí começa todo esse trabalho também do visagismo. Porque a Silvia também, ela é profissional do visagismo. O que é o visagismo? Explicando um pouco para você que está aí do outro lado da telinha. É observar tudo que você tem, que te favoreça. A questão da cor do cabelo. Fazer harmonização. Harmonização total, né, Silvia? É, harmonização. Hoje está muito em alta essa palavra harmonização, porque realmente é colocar tudo no seu devido lugar. A gente tem que fazer, colocar um cabelo adequado, parecido com a realidade dela anterior. E a gente tem que colocar forma, cor, textura, tudo que seja de acordo para que ela realmente diga assim, pronto, agora eu estou curada e estou bem com a minha autoestima. Porque se você colocar algo que seja diferente, ela vai continuar se olhando no espelho e não vai se identificar. Não vai se identificar. Então, no visagismo a gente consegue encontrar isso. O bom era que eu já conhecia a Nirlanda há muitos anos, eu conheço todo o histórico dela, todo o cabelo, tudo do jeito que ela gosta. Perfeito. Mas caso eu não conheça, a gente senta, conversa e eu encontro, a gente vê fotos, a gente vê um histórico, conversa a respeito para conseguir encontrar aquela aparência que você se sente bem. E realmente faz a diferença, porque isso nos dá, e eu não digo só nesse sentido, a gente está trazendo um exemplo aqui hoje de uma mulher empoderada, uma mulher forte que passou por todo esse processo de quimioterapia, de radioterapia, o diagnóstico do câncer. É muito difícil, gente. Só quem recebe é que sabe realmente na pele o que é isso, né? Não é fácil. Porque assim, a gente... E ela está aí. Quando a gente recebe a notícia, o mundo desaba. O mundo desaba. É, aí, para você recuperar essa força, só Deus mesmo. Só Deus. Para a gente se erguer e dar continuidade. E assim, eu como paciente que já passei por isso, quem estiver assistindo nesse momento aí, que esteja passando por isso, que não, que tenha força, fé, que é o que ajuda bastante o nosso psicológico, que é o que está acima de qualquer tratamento psicológico em primeiro lugar. E ter fé e tudo passa. E depois a gente busca essa melhora de autoestima. O tratamento é esse, não tem outra opção. É fazer esse tratamento, vai cair cabelo, mas depois a gente vai melhorando. Mas nasce, né? É, procura uma profissional, que também tem que ser profissional, produtos de qualidade, saber o que está fazendo. Não pode ser qualquer coisa, tipo a Silvia Israel, uma pessoa muito conhecida e profissional. Que sorte é a nossa, né? E a sorte é a nossa. Nossa, obrigada, amiga, pelo carinho. Que sorte é a nossa ter uma mulher como essa do nosso lado. Eu estava falando hoje com ela também o seguinte, quando você vai fazer o tratamento, durante 5 anos você tem que evitar tudo que possa provocar qualquer recidiva. Aí o que acontece? A Nirlande já era minha cliente de sobrancelha, de micro. Ó, aí quando você faz a quimioterapia, cai tudo, todos os pelos de todas as partes do corpo. Então, quando você se olha sem sobrancelha nenhuma, aí que abate mais ainda. No caso dela, ela já tinha a sobrancelha feita, então fez com que ela se olhasse assim, eu não senti isso tão mal, né? Tão mal, né? Por conta que a sobrancelha já estava aí. Que bom. Eu fico muito feliz de poder hoje estar trazendo esse exemplo pra você que está assistindo do outro lado da telinha também, pra motivar também você, mulher, que está aí do outro lado. E eu falo em todos os aspectos da nossa vida, às vezes é uma tristeza, é uma desilusão, é o fim de um relacionamento amoroso, né? É um momento em que você está mal. São tantas coisas que acontecem com a gente, né, Silvia, que nos abalam muito enquanto mulheres e homens também. A questão da nossa autoestima, ela é super importante. Então, eu sempre estou dizendo aqui pra vocês todos os dias que é sobre a gente, é sobre os cuidados, é sobre o autocuidado que a gente precisa ter com a gente, que isso faz toda a diferença. E eu digo pra vocês, eu sou muito feliz e muito realizada, muito grata a Deus por ter grandes parceiras e por ter uma parceira como a Silvia aqui no nosso Revista Meio Norte, porque ela não é só a parceira do nosso programa, mas ela também é uma mulher que vem pra cá e que incentiva outras mulheres, outros homens também que assistem o programa, porque não são só nós mulheres que devemos nos cuidar, os homens também. E pra isso, ela tem uma rede de profissionais que trabalham no Salão de Beleza dela há mais de 25 anos. Tem no Teresina Shop, tem no Shop Rio Poti e a gente já aproveita que hoje é sexta-feira pra convidar todo mundo pra ir pra lá, né, Silvia? É isso aí, meu povo. Vamos lá pro Silvia Zerrer colocar seu visual em dia, porque nós temos o spa dos pés, como a Carlinha falou, nós temos os cortes, barbaterapia, depilação, maquiagem, penteado, tudo que você precisa ter no Silvia Zerrer. E se não tiver, me fala que eu vou atrás. É isso aí. E a gente vai pro intervalo comercial com Silvia Zerrer e volta já já. O Salão Silvia Zerrer é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades e dois dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte pra lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir.